Música Senhores telespectadores da ONU TV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15h. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o ilustre secretário municipal de cultura de Niterói, o nome nacional da nossa música, Arthur Maia, que vem realizando um ótimo trabalho à frente da secretaria e com belíssimos projetos a realizar. Muito boa tarde, secretário Arthur Maia. É uma grande honra recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer meu, Mônaco, estar aqui com você, te conhecer aqui, apesar, infelizmente, de ter sido rápido, mas já estou encantado aqui com a sua cultura, com o seu pensamento, com o seu astral. Prazer estar aqui, prazer todo meu. Obrigado. Arthur Maia, tomamos conhecimento de uma série de iniciativas de interesse do meio cultural de nosso município, e que será a pauta desta entrevista. Fale-nos inicialmente sobre o Museu Janete Costa, o fechamento, o seu fechamento e também a abertura. Pois é. Quando a gente chegou ao governo, na primeira semana de janeiro, eu fui visitar o Museu Janete Costa, que tinha me sido muito bem falado. Visite o Museu Valar. Aí entrei no museu, fiquei apaixonado. Um museu maravilhoso, uma instalação maravilhosa, uma obra de um prédio muito lindo, ainda que não completa, mas, assim, um futuro lindo pra aquele museu. E aí começamos a constatar a questão de poder tocar o museu, organizar o pessoal, organizar tudo. Constatando problemas de documentação, instalação, por exemplo, não tinha um extintor de incêndio. A bitse, plantas, aquelas coisas todas, pra dar início à regularização do museu. Tivemos que dar uma marcha ré, apesar do museu estar montado, mas ele não existia no papel. Houve muito problema. A gente está há três meses trabalhando em cima do museu, em cima da documentação, da formatação, da organização de funcionários, do quadro de profissionais que um museu requer, com o museólogo, com o curador, com o historiador, com o pessoal todo de oficinas e de gestão mesmo do museu. E estamos programando a reabertura desse museu, que na verdade seria agora em junho, mas, por força de tarefa mesmo, por força de circunstância, a gente vai passar para julho, para a segunda semana de julho, mas a gente já oficializa essa data. Me parece que vai ser lá pelo dia 12 de julho. É um esforço que o prefeito está fazendo, muito grande, porque é uma força-tarefa, coisa que vai desde elevador até mesmo a instalação de relógios, de transformador, para aquilo tudo funcionar, uma coisa muito básica. Infelizmente, tivemos que fechar, mas, assim, eu digo que, nesse caso, foi uma marcha ré com dignidade necessária, porque, sem ter uma coisa de controle na mão, ele ia abrir e fechar de novo. E não é isso que a gente quer, com um espaço maravilhoso. O prefeito esteve lá, se encantou com o espaço e nos deu ordem para tocar para frente. E assim estamos fazendo. Então, os problemas estão sendo solucionados. Estão sendo uma turma sensacional trabalhando, de especialistas, coordenadas pelo professor Wallace de Deus, que é da UF, uma pessoa muito boa, bacana, que montou uma equipe. E, junto com a secretaria, a fundação e outras secretarias, estamos concluindo a obra do Museu Janete Costa, que vai ser inaugurada como uma exposição sacra. Inclusive, porque, na época de sua inauguração, vai estar se passando aqui a Jornada Mundial da Juventude. Então, foi indicada uma exposição lá pelo Vaticano, inclusive. Então, é muito provável que essa inauguração ocorra no mês de julho. É, provavelmente no dia 12 de julho. A gente está querendo crer e trabalhando para que seja dia 12. Assim, muito esforço. É para isso. É isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, meu querido Arthur Maia, é o projeto Aprendiz. O que você poderia nos falar a respeito? Meu querido Mônaco, existem coisas feitas por algumas gestões, por outras gestões, coisas que a gente deve observar, não só enquanto governo, mas enquanto cidadão. O projeto Aprendiz foi um projeto muito bom. Ele estava funcionando, ele tem uma história muito linda. Quando a gente chegou nesse governo, claro, a gente tem cinco meses de governo, reparamos que o projeto estava precisando ser incentivado. Estava com um coro de 200 alunos, na verdade, ou menos. E aí, aquela coisa, vai ou não vai? Você tem um projeto já aprovado, que é um projeto de música, um projeto de excelência e tudo mais, funcionando a menos de um quarto da força. E a gente resolveu conversar com os gestores do projeto Aprendiz, e chegamos à conclusão que dava para a gente continuar com o Aprendiz, mas dando uma força muito maior do que ele tinha terminado ano passado. Terminou com 200, 150 crianças, e com a seguinte função. O Aprendiz, você fazia a iniciação musical, a preparação musical, e você tinha a orquestra do Aprendiz, que é uma coisa sensacional, feita com pessoas de comunidade, alunos de escola municipal. Só que eu achei que a gente poderia ampliar um pouco o Aprendiz. Não só ter a escola, mas ter o regional também, o Choro, o Pixinguinha, a MPB, incluído também nesse curso, e pedia ao gestor, o Carino e aos gestores do Aprendiz que estudássemos isso, e eles concordaram. E a gente, por exemplo, já começou esse ano letivo com 1.600 vagas, e eles também podendo estudar, por exemplo, as pessoas da comunidade, podendo fazer a iniciação musical, tocar percussão, pandeiro, cavaquinho, violão, flauta, quer dizer, ampliamos o Aprendiz para a área popular, e populamos mais o Aprendiz, que já começou com 1.600 vagas. Mas eu acho que o Aprendiz, que é um projeto maravilhoso, sendo ele o único projeto da Secretaria de Cultura, da Fundação, ele poderia ser de outras coisas também, sem ser só de música. Mas eu acho que a gente precisa, primeiro, fazer uma coisa de cada vez. E esse projeto está sendo muito bem feito, está sendo muito bem conduzido, a Orquestra do Aprendiz, a Orquestra Aprendiz é uma orquestra com futuro, inclusive a gente tem vários planos para ela, que a gente vai falar ainda aqui hoje, e mais tarde a gente espera trabalhar esse ano, assim, aprender a função legal, e para o ano que vem a gente planejar mais, e ter outros projetos, assim, de tanta excelência como é o Projeto Aprendiz. É, realmente o Projeto Aprendiz é um belíssimo projeto, uma iniciativa que nós temos que aplaudir de pé. Sim, coisa que foi feita, criada no passado, como outros projetos, a gente tem obrigação não só, principalmente como cidadão, também de dar continuidade e dar o nosso toque, dar o nosso parecer. Projeto Artesanato, o que você poderia nos passar, Arthur? Pois é, o artesanato, a princípio, não estava na Secretaria de Cultura, estava com a Secretaria de Urbanismo, e eu, numa conversa com a maravilhosa secretária Verena, nossa querida colega, ela me perguntou, Arthur, você não acha que o artesanato deveria ir para a sua pasta? Eu falei, mais do que eu acho. Eu ia te pedir isso, exatamente, porque o artesanato é um braço importantíssimo da cultura, não só o artesanato, mas as artes de um modo geral, do design, artes plásticas e tudo mais. E vi até que o artesanato estava em boas mãos, da Malu, que cuidou do artesanato durante esses anos todos, muito bem, mas que a gente precisava dar uma abrangida, dar uma... Na verdade, a gente está precisando ainda que os artesões se organizem mais e se cheguem ao espaço do artesanato, para a gente poder levar as nossas ideias dos novos projetos para o artesanato. E já nesses três meses que nós estamos trabalhando na secretaria, eu tenho uma gestora desse projeto, que é a Rosiane Calô, que está trabalhando na secretaria comigo, junto com a Casa do Artesão e junto com vários pontos onde existiam as feiras e que a gente quer trazer de volta esses espaços, a Feira do Horto, a Feira do Rinc, a Feira do Barreto, alguns movimentos lá na região oceânica que já temos lá no Gendoar, no Mato. belos espaços, né? Lá em Jurujuba, cada lugar tem uma assinatura diferente. A arte, ela responde muito ao seu lugar. Em Jurujuba, você tem uma... um grupo de artesões ali de coisa, de pesca, de redes, de material diferenciado. Você vai para a região ali de Itaipu, tem o quilombo ali do pessoal do Renatão, uma outra cultura, tem os próprios caissaras, você vem aqui para baixo, já tem mais crochê. Então, a cidade tem muitos focos e polos de produção de artesanato. A gente precisa ir juntar, democratizar, não só o projeto, mas a gestão do artesanato, para que cada vez mais as pessoas compartilhem, não só as secretarias, mas os parques, os gestores do parque e a Casa do Artesão. e assim, conjuntamente, a gente consiga não só realizar as feiras, mas trazer projetos, trazer possibilidades de a gente mexer com o artesanato. É verdade. Realmente é um outro grande projeto. Você quer ver uma coisa? A gente sempre precisa de souvenir. E nós temos aí centenas de artesões. A gente não pode comprar souvenir. que vem a Niterói e meio de China. Isso é uma falta de bom senso. A gente cheia de artesões precisando, com produções lotando as suas salas. Então, só para você ter uma ideia, o prefeito, em uma conversa comigo, ele permitiu que a gente já começasse a recolocar, a reconduzir os artesões a alguns pontos estratégicos. Por exemplo, no Botifé, que foi uma grande missa com a chegada da Cruz, que teve na semana passada em Niterói, a gente já conseguiu dois pontos de reposicionamento para os artesões na Praça Getúlio Vargas e lá na Ariparreiras, com um grupo pequeno de oito artesões, seis artesões, se eu não me engano. São dois belos espaços. É, mas os artesões em dois turnos. De manhã, de tarde, uma turma, de tardia para a noite, outra turma. Então, coube muita gente, já foi um movimento bom, já foi uma coisa legal, porque a gente já tinha feito um movimento junto com o Sebrae, de um recadastramento e de uma licença, que, na verdade, o artesão pode ter o seu CNPJ, emitir nota, ter máquina de cartão e tudo mais. E lá nessa feira, já aconteceu isso, porque eu, por exemplo, comprei várias coisas de artesanato com cartão de crédito. E naquele espaço, naquele dia de turista, os artesões vendendo o souvenir de Niterói, principalmente peças de arte, para a gente, isso faz diferença. Arthur, já que estamos falando em tantos projetos, belos projetos, por sinal, nós gostaríamos também que você nos falasse a respeito dos projetos cinema e teatro. O que você poderia nos falar? Bom, é outro capítulo. Como eu te falei, com cinco meses, não dá tempo de a gente abranger tudo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho tido a honra de conhecer pessoas muito bacanas, que têm entendido até um pouco o que aconteceu comigo, com a minha vida. Eu fui convidado, vim de uma profissão diferente dessa, de ser um gestor, mas, ao mesmo tempo, sempre fui um militante, um cara que, à medida do possível, participei de várias coisas legais. E acabei me juntando à campanha do Rodrigo Neves por acreditar no projeto dele, que eu vi, e que cada vez eu continuo mais entusiasmado. Em determinado momento, a melhor coisa que você pode fazer com uma pessoa que está trabalhando para você é elucidar essa pessoa. Ter um pouco de paciência, entre aspas, mas, assim, instruir, porque é um investimento. Assim como a gente instrui as crianças, que a gente investe no público, que a gente renova a plateia, que a gente está renovando um meio social, um meio de trabalho para a sociedade. Então, eu sou um cara que estou sempre disposto ao diálogo, porque estou aprendendo, e eu quero aprender. Eu parei a minha vida pessoal para poder me dedicar às causas da minha cidade. Então, eu estou aprendendo, estudando e tudo mais. Com o cinema e com o teatro, eu já tive a honra de ter alguns encontros, eu tive a reunião com o Focan, que é o fórum de audiovisual, composto por pessoas do maior nível, gabarito pessoal e profissional. Fizemos várias leituras. Eu estou aprendendo, entrando para esse caminho que o meu amigo e subsecretário, Claudio Salles, vem investindo em mim há um tempo. A gente está desenvolvendo várias coisas, vários projetos, pensando em edital, pensando em uma forma de servir mais, de estimular a produção audiovisual da cidade de Niterói, que, na verdade, a gente tem. A gente até conversou um pouco antes. A gente está um pouco espremido, assim, numa condição. A gente precisa ser estimulado. A nossa produção, toda a nossa história, tudo o que está acontecendo em Niterói precisa ser colocado em programas, precisa ser divulgado isso. E a gente vai estar trabalhando com isso. Eu me reuni com o Focan, eu tive um encontro, na semana retrasada, com o Alexandre Valker, que é um curador de cinema, que foi o cara que fez aquele Anima Mundi, que foi um festival de desenhos animados há pouco tempo. Então, tem vários projetos, várias interseções por vir, no teatro também. Eu acho que a gente tem que sempre estar renovando tanto o teatro, quanto o balé, quanto a música, renovando o espírito e os olhares contra a música. A gente precisa ir nos lugares onde a cultura vai fazer diferença, nas comunidades. E é isso que eu pretendo apresentar no futuro. São projetos de música, de cinema, de teatro que percorram essas comunidades, que formem, que penerem e que tragam, primeiro, pesquisando em forma de olhares. Aqueles olhos que brilharem muito, eles vão se transformar nos talentos do futuro. E é isso que é uma das coisas que eu gostaria de trabalhar. E, na verdade, já estou trabalhando futuramente para mexer com o teatro e com o cinema. Mas existem coisas, por exemplo, eu falei uma coisa outro dia numa Bienal do Cinema aqui, com a Sônia Braga, a gente conversou. Então, tem muitos sonhos pela frente, que eu acho ainda muito cedo para falar. Mas tem muita coisa por vir. A gente só está no quinto mês de trabalho. Eu conheci a Sônia Braga meses atrás, lá na livraria. A Maria, a irmã da Maria, a irmã da Sônia, o Júlio, toda a família Braga, da melhor qualidade. Realmente, ela marcou no cinema brasileiro, com a obra do Jorge Amado. Imagina a gente fazer uma Bienal do Cinema e ter Sônia Braga como curador. Estarei lá. É muito luxo. É que nem aquela coisa do que a gente estava falando, do Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Aliás, falando em Sérgio Mendes, eu gostaria que você falasse de projeto Sérgio Mendes. Pois é. Você poderia nos falar a respeito? Essa é outra coincidência maravilhosa. Sérgio Mendes é um músico do tamanho do planeta. Sem dúvida. Um niteroense que enche orgulho, enche de orgulho qualquer niteroense, só que nem todos os niteroenses sabem hoje em dia, principalmente essa nova geração, o que significa, o que significou e vai significar o Sérgio Mendes. Sérgio Mendes foi um músico brasileiro que desbravou o mundo no início, no ídolo dos anos 60 e estourou várias músicas no mercado mundial desde 60 e poucos. O Sérgio Mendes está nas paradas de sucesso. é um cara que mora em Hollywood, é um músico que é bem-sucedido, de trilhas e coisas que ele fez. Ele foi indicado ao Oscar pela trilha do filme Rio 1, está fazendo o filme Rio 2, é um cara que está em contato com o movimento do que melhor há nesse cenário mundial. E um cara de Niterói. Sérgio Mendes, para você ter uma ideia, ele tinha as limusines dele, que a placa era Niterói 1, Niterói 2, Niterói 3, e ele morava ali, arrumou um apartamento ali no Flamengo para ficar olhando para Niterói. E está há um tempão sem vir em Niterói. E eu viajo todo ano, como eu te falei, eu sou músico, tenho a honra de tocar com o seu Gilberto Gil, e viajo há 20 anos, todo ano eu faço pelo menos uma, duas turnês para fora do Brasil. Todo ano, há 22 anos. Três anos atrás eu encontrei o Sérgio Mendes, e a gente é amigo, porque eu já gravei o disco dele, o brasileiro, que ganhou o Grammy, inclusive. E eu falei para ele, pô, Niterói, ele me chama de Niterói, eu chamo ele de Niterói. Pô, você tem que voltar em Niterói, você tem que fazer um show em Niterói, a gente precisa comemorar a sua vida lá em Niterói, e tal, tal, tal. E vamos, eu falei, eu vou falar com os amigos lá da prefeitura, isso tem três anos, Mônaco. Bom, aí o destino deu essa guinada aqui, deu essa curva louca, acabei virando secretário de cultura de Niterói, primeira pessoa que eu pensei. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, a gente falou disso, tomou um espumante, estávamos em Perúdia, tomamos um espumante, assim, falando de Niterói, ele já com aquele charuto dele, e a gente viajando lá, pô, imagina, eu passeando ali na Comendador Queiroz, ali que eu tocava, aí eu queria saber, porque tinha o clube Paris, Paris, Petit Paris, que era um clube que tinha... Eu, Sérgio, onde era esse clube? Esse clube é lá, e eu falei, mas eu não sei onde é esse clube, esse clube... entre o Cinema Icaraí e ali a Gruta de Capri, onde tem os prédios agora, e eu não peguei esse tempo, aí ele me explicando, desenhando, aí eu falei, poxa vida, liguei para o Sérgio, mas na verdade, o convite para o Sérgio era maior do que simplesmente ele vir fazer um show em Niterói. Era para ele voltar para casa. É verdade. E por isso que a gente festejou, e nesse convite que eu fiz a ele, tem uma homenagem a um grande irmão dele, grande irmão nosso, que é o Tião Neto. Tião Neto? Baixista, compadre dele. Eu conheci o Tião Neto. E aí, nesse projeto, nesse pacote de projeto, eu falei para a gente, estou conversando já com alguns vereadores, da gente fazer uma rua, uma praça Tião Neto, e o Sérgio vira inaugurar essa praça. Eu conheci o Tião Neto. O Sérgio, que é compadre, irmão do Tião, tem que vir inaugurar essa praça e fazer um show em Niterói, coisa que ele não faz há 50 anos. Eu acho que seria uma coisa, um evento marcante para a gente. O Sérgio se propôs, abriu o coração, falou a ver o que vocês podem fazer. Eu estou afim de ir, estamos fazendo esforço, já estou, por exemplo, hoje já vim de ficar batendo projeto para conseguir ver se consigo patrocínio para esse show. Então, uma coisa que vai ser em novembro, mas a gente já está trabalhando já há mais de um mês nesse show e o Sérgio já topou. Eu conheci muitos historiadores da música popular brasileira, como o José Ramos Tinhorão, conheci o Ari Vasconcelos, que inclusive autografou um livro sobre a história da música na Livraria Ideal, e eram figuras realmente notáveis. Muita gente importante da música por lá passava. Festival Bossa e Jazz, o que você poderia também nos falar? Bom, isso é um outro evento que vem para a cidade em agosto. Está sendo aguardado por muitos. Pois é, é um festival que é assim. Eles tinham um festival Leblon Jazz, que fez uma edição em Niterói há dois anos atrás e tudo mais. Só que veio como Leblon Jazz. e era por acaso de alguns conhecidos nossos. E aí a gente teve uma reunião intercedida magnificamente pelo Dino Rangel, que é um guitarrista daqui de Niterói. E chegamos à conclusão que a gente chama Niterói Jazz, Bossa Jazz. Bossa Jazz. E esse festival também veio presenteado um pouco por uma empresa, que é a Leblon Jazz, que captou, que fez parte dessa organização e menu de roteiros. É um festival maravilhoso, que vai ser em quatro lugares, na Moreira César. Só para você ter uma ideia, como eles fazem o festival? Está previsto para? Agosto. Na Moreira César, eles fecham uma quadra e põem o palco, na frente do palco, é um tapete vermelho na rua toda, para as cadeiras e a acomodação do público, que são mais de duas mil cadeiras, um negócio assim. E do lado da calçada, são pontos gastronômicos de vinho e de comida, mas coisas de nível bacana. Um processo que eles estão estudando, já tem o pessoal da gastronomia, de toda a logística dele. Vai ser em quatro lugares, Moreira César, Campo de São Bento, no Teatro Municipal. E aí estamos finalizando, ainda tenho que conversar com o Guilherme Vergara, mas a gente espera fechar esse festival lá na frente do MAC, com um show internacional. É, locais bem escolhidos. E nessa nossa lista de convidados, já está confirmada a Itamara Courax, que é uma cantora nossa aqui de Niterói, maravilhosa Itamara, vai ter também a Rosa Passos, e vários outros eventos aqui, eu não tenho de cor, de cabeça, mas vocês têm que se informar. Em agosto a gente vai fazer uma boa divulgação, mas vai ser uma semana. E vamos ter um, se não o Criolo, que é um artista de São Paulo, junto com uma banda muito boa, chamada Bixiga 70, deveríamos ter o Richard Bona, que é um músico que despontou no mundo há dez anos, de Camarum, e é um artista sensacional, baixista, cantor, que faz sucesso em todos os festivais do mundo, que a gente não tem muita notícia. Você sabe o que acontece? Parece que às vezes a gente fica isolado do mundo. Niterói tem que fazer parte do calendário do mundo. É, sem dúvida. A gente tem que não só exportar, mas também importar, porque cada vez que a gente recebe um artista de nível, levanta a nossa visão da coisa. Você tem um espelho diferente, sabe que você vê um espetáculo e ficar pensando assim, muitos dias depois daquilo, aquilo te faz refletir e melhorar. Uma coisa também que eu estou curioso, ansioso para saber de você, Arthur, é em relação a Niterói Discos e também Livros. É, a gente lá se dividiu da seguinte maneira, cada um na sua especialidade. A Niterói Livros, por exemplo, fica na Fundação, que tem o André Diniz, que é um escritor, e outras pessoas ligadas ao meio literário. A música, a dança, a gente compartilha, o teatro, a gente compartilha, a música ficou embaixo. Mas muitos projetos a gente faz, André trata disso, eu trato disso. Então, a Niterói Livros vai ficar com a Fundação, com o André Diniz e a estrutura dele, e a Niterói Discos vai ficar comigo. Eu queria fazer um projeto maior para a Niterói Discos esse ano, um projeto com a licitação para os trabalhos dos artistas que não foram lançados, até hoje, uma combinação diferente, porque eu vejo a Niterói Discos sensacional e, ao mesmo tempo, muito mal aproveitada. A maior parte dos artistas que têm os discos lançados pela Niterói Discos nem sequer lançaram os discos, nem sequer fizeram show de lançamento. Isso para quem produz o disco. Te dá mil discos para você guardar em casa. Isso é ruim, é uma política ruim para os dois lados. E coisas de outras coisas. Por exemplo, você vai gravar um disco... Tem que haver uma divulgação... Você vai gravar um disco, tem que ter verba para músico, tem que ter verba para o estúdio, tem que ter verba para quem vai produzir. Isso tudo tem que ser combinado. Você vai fazer um disco, a divulgação, o que interessa mais é a cidade que está divulgando os produtos da cidade. Mas o artista tem que ter um perfil que se acopre a esse edital, que ele seja merecedor daquele edital. Eu acho que o mérito é a coisa que a gente quer dar mais à Niterói Discos. Porque, por exemplo, nós temos o Márcio Proença, nós temos o Zé Catimba, nós temos a banda Santa Cecília, nós temos o próprio conjunto, o grupo de rock, progressivo, spin, e que eles não têm um disco lançado e são expoentes da música em Niterói. E a banda Santa Cecília já está atuando há quase quatro décadas. Por exemplo, não tem um disco gravado. Então, é importante para a gente botar esses trabalhos assim como prioridade. O Zé Catimba vai fazer 80 anos, chega a ser até uma falta de respeito você não ter esses trabalhos. e ter tantas pessoas que tiveram a chance de ter um disco e nem sequer lançar o disco. Arthur Maia, nós estamos próximos do término do programa. Eu queria que, além das considerações finais, também apresentasse outros projetos em mente da Secretaria de Cultura. Bom, meu querido Mônaco... Existem vários, mais do que eventos, a gente tem projetos. E o projeto da Secretaria, da Fundação e da cidade é se alinhar ao Sistema Nacional de Cultura, para que a gente possa ter direito à verba federal nos projetos da nossa cidade. Então, esse é um projeto que a gente tem desenvolvido com o Conselho Municipal de Cultura, com os membros, com a nova eleição que vai ser realizada dentro de um tempo. Tem vários encontros com as câmaras setoriais, encontros pontuais sobre algumas questões que, dentro do possível, eu tento estar presente. Eu estive presente em duas ou três reuniões do Conselho, mas o Conselho se reúne uma ou duas vezes por mês lá na própria Fundação. E, assim, um dos projetos é alinhar a cidade ao Sistema Nacional de Cultura. Então, você poderá sempre contar conosco a TV, a UNITV, a Canal 17, da Universidade Federal Fluminense, e também da TV ou do Jornal ou Fluminense. Muito obrigado. Estamos à disposição. A gente conta com isso, Mônaco, porque é o seguinte, o que é o metabolismo? O metabolismo é a nossa resposta, a nossa digestão, o que a gente digere das coisas, de comida, da vida, do nosso metabolismo espiritual, psicológico. A cultura tem que fazer parte do nosso metabolismo, eu digo de todos os cidadãos. Todos têm que participar, todos devem participar, porque cada vez que a gente se envolve mais com as coisas boas, que a gente tem chance de participar, a gente tem mais esperança. Então, eu convido sempre os cidadãos para que participem, porque a gente vai estar sempre anunciando, as nossas ações do Conselho, e que vocês participem e que continuem nessa caminhada, nessa nova caminhada com o prefeito Rodrigo Neves, mas assim, sempre procurando a união e o melhor para Niterói. Muito obrigado. Obrigado a você. Vamos aproveitar e também anunciar que, logo mais, hoje, dia 28 de maio, às 19 horas, teremos da Secretaria Municipal de Cultura a exposição, a abertura da exposição, homenagem aos 25 anos da Sala José Cândido Carvalho, uma figura importantíssima na literatura brasileira, autor do Coronel Lobisome, e que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Parabéns à Secretaria Municipal de Cultura por mais esse importante evento. Agradecemos a honrosa presença do Secretário Municipal de Cultura, Arthur Maia, em nosso programa, onde colocou para os telespectadores projetos culturais de grande interesse para o nosso município. Agora, um ligeiro intervalo e retornamos para a apresentação do segundo bloco. Até já! Instrumentistas de qualidade e uma plateia animada, o mais tradicional espaço cultural da cidade de Niterói foi tomado pela música clássica. A ONU TV transmitiu ao vivo pela primeira vez nesta terça-feira um concerto da série Hora do Almoço. A Orquestra Sinfônica Nacional se apresentou aqui no Teatro Municipal com regência do convidado especial Daniel Guedes. Considero o Teatro Municipal de Niterói minha casa. Em Niterói foi onde eu cresci, onde eu comecei meus estudos. E poder tocar, poder reger em Niterói, fazer música aqui tem um sabor realmente especial. O espetáculo trouxe obras do mestre Alceu Boquino, o grande homenageado do dia. Boquino, que faleceu no início de 2013 aos 95 anos, foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Nacional, incorporada à UF desde 1985. Para Daniel, lembrar do professor em uma apresentação tem valor especial. Bom, eu fui convidado pela Comissão Artística da Orquestra para fazer esse concerto em homenagem ao maestro Alceu Boquino, que acabou de falecer e que foi um grande amigo meu, um grande mentor. Enfim, eu aprendi muito, um grande mestre, o Alceu Boquino, de todos nós músicos. Para mim é uma alegria muito grande poder trabalhar com a Sinfônica da UF como regente agora. Eu que desde novo atuei como solista da Orquestra. aos 12 anos eu toquei meu primeiro concerto com a Sinfônica Nacional, um concerto de Mozart. E desde então me apresentei várias vezes com a Sinfônica da UF. A diretora do Teatro Municipal, Marilda Orme, vê com bons olhos a antiga relação da Orquestra Sinfônica com o palco do teatro, mas acredita que o projeto Hora do Almoço vai muito além da música clássica, que já tem um público fiel. Para ela, é importante que a população conheça o cenário cultural da cidade. A orquestra já tem um público, chama um público e é fantástico você poder ver os alunos, os idosos que passam aqui. A orquestra já tem um público que foi conquistado pelos anos anteriores dessa parceria. Mas a gente também tem um conceito muito legal nesse projeto que é a oportunidade de apresentar o novo também. O objetivo maior dele é essa formação de plateia do centro da cidade. Quero muito que Niterói conheça esse teatro e a gente construiu essa forma aqui no centro com esse projeto Hora do Almoço às 12h30. Após um ligeiro intervalo, retornamos para a apresentação do segundo bloco do programa Grupo Mônaco de Cultura onde temos o prazer de receber como convidada a acadêmica Matilde Conte, importante personalidade do meio cultural e que acaba de lançar um livro direito odontológico que teve belíssima repercussão no meio literário. Boa tarde, doutora Matilde Conte. É uma alegria muito grande tê-la aqui em nosso programa. Eu me sinto também duplamente alegre de poder estar aqui com você nesse programa tão cultural. Muito obrigada. Matilde, vamos falar um pouco sobre o início de sua belíssima trajetória. Onde você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Visconde do Rio Branco na zona da Mata Mineira e me orgulho muito de minha cidade ela tem um nome daquele que fez a lei a respeito de todo aquele que nascesse de mãe escrava nasceria livre. O Visconde do Rio Branco é a lei promulgada no dia 28 de setembro. E além do mais naquela zona da Mata nos sertões do leste mineiro conforme nós costumamos dizer só a minha cidade é que tem esse título nobiliárquico Visconde. Visconde. Parabéns pela... Seus estudos iniciais foram feitos em que lugar? Eu iniciei na minha cidade que também ela similar a Campos evidentemente uma cidade bem menor nós produzimos nós tínhamos a cana aí você vai dizer nós, nós quem? É que meu pai era químico industrial e fazendeiro nós tínhamos fazenda plantávamos cana fazíamos aguardente mas meu pai achou que lá em Visconde do Rio Branco talvez não fosse tão bom a questão da cultura e me colocou num internato alemão na cidade de Juiz de Fora e lá terminei todos os estudos fiz os estudos e acabei por formar-me em odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. A sua profissão é... como se diz já dá até para escrever outro livro porque então na realidade eu originariamente eu sou dentista trabalhei como dentista em Belo Horizonte meu tio nessa época era político e para lá eu fui e aí eu me casei casei vim aqui para Niterói e uma cidade que eu amo o coração me enche de grande ternura por essa cidade mas aqui eu vi e a vida vai dando outras voltas e eu acabei fazendo direito no momento eu tenho escritório de advocacia sou advogada dou aula de direito sou eu a professora de mediação conciliação e aqui então com outra visão por causa da questão da mediação de passar para o aluno as técnicas como é que se faz uma mediação uma conciliação eu acabei também fiz psicanálise e na UF eu fiz psicosomática e trabalho com a Mitra de Ocesana como psicanalista quantas professores parabéns parabéns a senhora veio para Niterói já muito bem nova não eu venho para Niterói nova meu marido José França Conte era dentista aqui radiologista do antigo Inampes professor da UF doutor em odontologia e eu também sou doutor em direito e fiz também o pós-doutorado na universidade lá na Argentina na Argentina estudei então bastante tempo e acabei fazendo o pós-doutorado na universidade lá em Buenos Aires José França Conte e seu esposo uma figura que eu muito respeito e admiro não só eu mas todos pela sua figura pela sua recentemente tomou posse no Senarco Fluminense História e Letras numa belíssima solenidade lá estive e fico feliz de ter um amigo como José França Conte parabéns por tê-lo como esposo muito obrigada Matilde eu gostaria que nos falasse quais as entidades culturais em que você faz parte eu faço parte de entidades culturais daqui e da minha cidade eu sou muito ligada às minhas raízes mineiras eu venho como diz a Paula Fernandes aquela cantora eu venho do seio de Minas eu guardo comigo na minha memória as montanhas de Minas Gerais e lá eu pertenço à Academia Rio Branquense de Letras eu pertenço ao Instituto Histórico de Minas Gerais e aqui de entidade assim tipo Academia eu também fui eleita na Academia Niteroense de Letras fui saudada pela França Darigo que no momento ela é a presidente do Instituto Histórico eu pertenço ao Cenáculo Fluminense de História e Letras aonde eu me sinto também muito honrada Deus me deu muito além daquilo que pensava porque eu vim a ocupar a cadeira do Barão de Rio Branco e o Barão de Rio Branco ele como o senhor sabe ele é o filho do Visconde de Rio Branco mas o Barão de Rio Branco e interessante que a vida ela dá voltas e ela começa a fechar o seu círculo porque o Barão de Rio Branco foi o maior mediador que o Brasil já teve ele anexou para nós aquela região do Acre que pertencia a Bolívia e sem derramamento de sangue aquelas questões das missões no sul onde também havia argentino ele conseguiu tudo acertar acrescentou cerca de 9 mil quilômetros quadrados na nossa extensão e eu digo que a vida vai fechando o seu círculo porque ele é mediador e eu na faculdade dando aula de mediação e conciliação para o aluno ensinando como fazer essa questão do conflito tentando mediar achar uma solução sem bater a porta do tribunal de justiça porque além dos juízes estarem assuberbados costumamos dizer que eles estão carregando um abacaxi muito grande através de uma conciliação e de uma mediação o conflito pode ser solucionado e vamos assim dizer sem grandes pagamentos de taxa ou de tributos realmente as instituições culturais literárias de Niterói que a senhora é membro são duas instituições de grande força que a academia literoense letras presidida atualmente pela professora Marcia Pessanha e também o cenáculo Fluminense História e Letras que tem como presidente o Júlio Vani parabéns por fazer parte dessas duas grandes instituições literárias e agora nesse mesmo dia 27 eu vou tomar posse na cadeira número 8 aqui no próprio Instituto Histórico Geográfico daqui essa cadeira tem como patrono o Américo Jacobina Lacombe e infelizmente vou dizer infelizmente porque abriu a vaga com a morte do nosso tão querido Edmo Luttenbach é realmente o Instituto Histórico Geográfico de Terói é brilhantemente presidida pela professora Francie Machado Darigo e a cadeira que a senhora vai ocupar ocupou uma figura que muito admirei que foi o Edmo Rodrigues Luterbach Cantagalense com belos trabalhos sobre Euclides da Cunha sobre Américo de Castro sobre José Carlos de Oliveira José Carlos Rodrigues e tantas outras figuras de Cantagalo Chapô Prevô ele era um grande estudioso de personalidades nascidas no município de Cantagalo inclusive lá fundou a Academia de Letras de Cantagalo era realmente uma personalidade notável e por muitos anos presidiu a Academia Fluminense de Letras verdade e quando eu falo nessas questões que a vida é muito interessante ele você está falando sobre a figura do Edmo ele narra num livro a epopeia que foi para levar os restos lá de Euclides e até foi construído um busto e o mais interessante é que ele conta que o primeiro contato que ele teve foi com o diretor presidente daquela empresa Cimento Portland Mauá que existia aqui para o lado de São Gonçalo e meu pai não é eu nem sabia isso lá na minha cidadezinha do interior de Minas meu pai era o representante para Minas Gerais do Cimento Mauá e nós tínhamos no escritório do meu pai uma grande fotografia dessa empresa eu jamais poderia imaginar que um dia esse diretor teria estado em contato com o Edmo para levar a figura de Euclides da Cunha para lá e falando em Euclides da Cunha que marcou com os sertões sua obra prima muitos não sabem mas ele foi também um poeta há poucos dias estávamos conversando com o jornalista gentil Costa Lima que é um grande declamador um dos principais aqui da cidade ele declamou de uma forma notável o poema do Euclides da Cunha um dia eu o trarei aqui na televisão para lhe dar o Matilde você é autora de várias obras qual o primeiro livro publicado meu primeiro livro publicado na área do direito foi naquela época que estava se falando na questão do mapeamento genético é sobre a visão do mapeamento genético mas sobre a questão da normatização das leis que aliás até hoje são poucas leis referentes a essa questão do mapeamento genético esse livro aqui já tem uns 13 anos foi o primeiro livro lançado inclusive nós falamos nessa questão exemplo do gene da obesidade outros tipos de questão de genética que agora está se falando muito por causa da atriz Angelina Jolie que fez a remoção das duas mamas porque ela tinha o gene que era o gene do câncer ela quer fazer uma prevenção a respeito disso porque na realidade o que o estudo vem desenvolvendo é se nós temos no nosso gene um gene que estaria doente exemplo se eu tenho no meu gene algo que vai me levar a ficar diabético o estudo tenta desenvolver o seguinte é deletar aquele gene aquele gene que é ruim vamos assim dizer e fazer incluir um gene bom deletando o gene da pressão alta ou daquele que vai se tornar cardiopata e ela fez de uma forma tentar eliminar da mama o gene que ela tinha a respeito do câncer Matilde você pode fazer uma pequena digressão sobre seus livros eu eu escrevi também é biodireito biodireito é uma é uma ciência nova como o próprio nome disse bio é vida dio de direito biodireito então é a norma da vida todas essas questões mais recente muitas vezes eles falam o direito está atrasado não o direito não está atrasado ele só pode trazer regulamentação naquilo que aparece ele não pode regulamentar o que não existe então primeiro tende a aparecer alguma coisa por exemplo o caso dos bebês anencefalos durante muito tempo havia bebê anencefalos e não havia regulamentação mais recentemente o Supremo veio regulamentar sobre os bebês anencefalos então esse é outro livro que fala sobre essa questão da regulamentação das ciências da vida mas eu também tenho outro livro chamado coroado por is e botocudos é a respeito dos índios eu fiz uma pesquisa na região da zona da mata pegando ali até juiz de fora desenvolvendo o trabalho o tema sobre os coroados os puris mas não tem mais nenhum nem descendente eu fiz pesquisas o que eu encontrei é porque lá nós encontramos sim algum botocudo descendente de botocudo e falei sobre a normatização que a constituição federal fala sobre a questão indígena depois desse eu lancei um livro que fala sobre a questão da pedofilia sobre os aspectos sociais jurídicos e genéricos sobre a pedofilia e falei então tomando onde foram encontrados onde nós temos processo porque essa questão da pedofilia tem exemplo a pedofilia e a igreja a pedofilia e o jaleco é questão de médicos que são pedófilos e depois lancei outro outro livro nessa área mesmo que essa área toda a questão de biodireito sobre o transplante de medula lembra que aquele artista o Giannechini ele teve um câncer linfoma não rogem e não havia um tratamento tão específico ele teve de se submeter a um transplante de medula e mais recentemente eu lancei um livro de memórias sobre minha mãe e o ano passado um livro que fala também é o primeiro livro que fala sobre a imigração libanesa porque Mônaco tem muito livro que fala sobre imigração árabe que eles chamam de árabe os sírios os libaneses os turcos os egípcios eles botam nesse calvo todos mas na realidade sobre propriamente sobre imigração libanesa não tinha e eu fiz isso para honrar a memória do meu pai que teria se fosse vivo feito 100 anos e falo sobre todas as leis de imigração inclusive sobre Getúlio Vargas em que ele fixou cotas cotas para isso cotas para aquilo bom e chegamos agora onde esses dias nós lançamos na UAB aqui de Niterói lançamos no Tribunal de Justiça também lá na Escola de Magistratura um outro livro chamado Direito Odontológico esse livro está alcançando grande sucesso eu fico muito feliz não havia livro sobre direito odontológico eu fiz vamos assim dizer cruzei os dados do direito da odontologia entreguei cerca de quase 800 páginas digitadas e o livro sobre direito odontológico como o autor vai dizer como a autora vai dizer eu estou muito feliz pela receptividade eu gostaria de fazer uma pergunta porque eu presenciei esse fato foi uma coisa inesquecível porque foi um dos momentos mais marcantes em solenidade de posse que presenciei foi a belíssima homenagem que lhe foi prestada pelo seu esposo José França Conte na posse do Senaco Fluminense História e Letras eu achei aquilo lindíssimo como é que você se sentiu naquele momento Matilde? eu estava um fogo interior me tomava me assolava todo mundo todo mundo ficou emocionado mas fiquei sim muito emocionado mas eu de público eu digo meu marido é um homem muito bom cordato amoroso sensível e olha as pessoas todas vieram falar comigo meu rosto pegava fogo mas me senti muito não só feliz mas me senti vou usar um termo como se fosse poderosa foi lindo foi lindo Matilde é projeto publicar em breve mais uma obra? não tenho sim tenho outro projeto já comecei a fazer pesquisa vou fazer pesquisa sobre questões de mulheres que marcaram a nível nacional tipo assim vou dar um pequeno exemplo Ana Nery então vou colher de material sobre mulheres e também já comecei a fazer outra pesquisa sobre a questão da psicopatia sobre eu estou falando isso qual é a norma que incide o que o psicopata faz quais são as características dele já comecei perfeito então vamos torcer para que seja lançado em breve mais uma obra da nossa querida Matilde eu queria saber Matilde como é que você vê o atual movimento literário em Niterói você que participa desse movimento eu acho a cidade muito cultural as academias elas tem uma efervescência o movimento é grande você não é vamos assim dizer você esses anos todos amparou a verdade é essa o termo é esse você amparou muitos autores você lançou autores muitos muitos e muitos frequentam o seu calçadão com todo o seu aspecto então eu acho que nessa parte de cultura Niterói em poucas cidades tem essa efervescência perfeito você já proferiu palestras em instituições não Matilde já pois não já em várias instituições em várias não em muitas instituições palestras na escola de magistratura eu sou professora conferencista da escola de magistratura aqui na antiga Unipli que agora é da Anhanguera muitas palestras já foram proferidas e eu pertenço ao rôter eu sou a primeira mulher presidente do rôter que houve porque você deve estar lembrada que tempos atrás no rôter nem sequer entrava mulheres eu fui a primeira mulher e depois eu trouxe dois movimentos para cá que é chamado de rôter kid que é um rôter de crianças que eles vão trabalhar voltando vamos assim dizer para também crianças crianças que tem necessidades e trouxe também um outro movimento chamado probos que quer dizer esse probos probos vem do latim significa probidade e é para terceira idade para então auxiliar asilos esse eu trouxe os dois movimentos e coloquei aqui para o Brasil tanto do rôter kid o rôter de crianças como o probos parabéns pela sua bela trajetória pelas inúmeras homenagens recebidas em sua vida e considerações finais eu agradeço aqui a participação o convite que foi feito aqui pelo meu amigo Mônaco pelos elogios mas de um coração bondoso e tão grandioso era o que nós esperamos mais uma vez obrigada por tudo pela sua atenção obrigado despeço me agradecendo a presença da acadêmica professora e doutora Matilde Conte em nosso programa e aos distintos telespectadores até a próxima semana e muito obrigado tchau